Hoje o destaque para a preparação de Pomerode, que será uma das sedes dos Jogos Abertos a partir de sexta-feira. Pomerode tem sua característica peculiar, pacata. Os pouco mais de 33 mil habitantes vão aos poucos interagindo, entrando no clima da competição. Só que o Parque de Eventos da tradicional festa pomerana já respira o jasque. Aqui será o coração da CCO, a Comissão Central Organizadora. O local das refeições da delegação do município, da Fesporte, além das provas de downhill no ciclismo, do punhobol, nesse preservado gramado que só falta ser demarcado e sede de um esporte que costuma atrair muito público. Pomerode terá a participação de 142 atletas em 15 modalidades. A cidade tem muita tradição no bolão, no tiro, no punhobol e, por que não, no futsal. Investiu para chegar entre os três melhores e vai ter à disposição, o público, um ginásio praticamente novinho em folha. Iluminação toda trocada agora em LED. Quadra que passou por melhorias no piso. Grade de proteção, rede, tudo zerado. Arquibancada com cadeiras. 900 lugares que vão ser ampliados com uma estrutura metálica atrás do gol. O maior benefício, no entanto, para o público é esse aqui. Toda a cobertura do ginásio recebeu uma manta térmica para aplacar o calor. O ginásio de esporte praticamente passou por uma reforma geral. Hoje ainda falta o detalhe da manta asfáltica, que vai dar mais conforto em termos de calor e também evitando as goteiras que nos preocupavam. Então, praticamente todas as obras que a gente fez, foi pensando nos Jogos Abertos, mas também na nossa comunidade. Pomerode não fez nenhum tipo de loucura para superar o 27º lugar do ano passado. O investimento é na base e o Alisson é o representante dessa filosofia. 18 anos, bicampeão da Ulesk, tricampeão dos Joguinhos Abertos no lançamento de Dardo. Vai estrear nos Jogos Abertos. Como primeira participação no JASC, eu estou meio nervoso, meio com aquela de será que vai dar boa ou não, mas a gente está indo com força, bastante fé, vai dar boa lá. De maneira geral, a nossa equipe é uma equipe de novatos, o pessoal que está vindo da base, alguns atletas fundistas que vêm correndo pela nossa cidade em outros eventos, mas é uma equipe pequena e bem fortalecida.